Olá, estamos começando mais um Jornal da Câmara. Os vereadores Hélio Brasileiro e Fernando Dini, do PMDB, se reuniram com a diretoria da FUNSEV para tratar sobre melhorias do serviço de atendimento médico e urgência. Os parlamentares fazem um balanço do encontro. Veja. Foi uma reunião na qual o vereador Fernando Dini e eu participamos. Fomos muito bem recebidos pela doutora Silvana Quinelato e a demais administração da FUNSEV. E foi muito produtiva no sentido de um requerimento e em paralelo um projeto de lei, um requerimento feito por mim e um projeto de lei apresentado pelo vereador Fernando Dini em relação a urgências e emergências, atendimento de urgência e emergência aos servidores. Escutamos a situação financeira preocupante, vimos a situação, a viabilidade da aprovação desse projeto e desse requerimento e chegamos a um consenso de que a melhor forma de se resolver essa demanda era que o atendimento de urgência e emergência de imediato já fosse oferecido no próprio prédio pelos médicos da FUNSEV. E se necessário, passado por esses médicos, eles encaminhariam para hospital, internação e eventualmente cirurgia. Então é um ganho para o funcionário. Inclusive, fui comunicado de que esse serviço já era prestado, porém não era difundido. E agora vai ser difundido e dessa forma sanamos esse problema para que os funcionários tenham atendimento de urgência e emergência, pelo menos em horário comercial, foi o conseguido, horário comercial, infelizmente não foi possível à noite, final de semana. Entendo como médico que isso ainda é uma demanda muito grande, mas pelo menos já foi um avanço. E vamos tentar conseguir mais futuramente de acordo com a situação financeira da FUNSEV. Nós estivemos na FUNSEV nesta última segunda-feira, junto com o vereador Helio Brasileiro, o doutor Helio Brasileiro, discutindo algumas ações de melhor gerenciamento da FUNSEV nos casos de urgência e emergência para quem possui o plano de saúde, quem vai aderir a esse plano de saúde, esse plano de assistência médica. Eu, com o vereador doutor Helio Brasileiro, estivemos com toda a diretoria discutindo em como a FUNSEV pode levar esses casos de urgência e emergência que hoje ela tem uma carência e de que maneira pode chegar aos conveniados, de uma maneira que seja sem carência, obedecendo, lógico, o que rege a nacionalidade nos planos de saúde. Não podemos deixar de passar a cada um de vocês que o nosso mandato se preocupa e muito com a saúde do Sorocaba e também com a saúde dos servidores públicos municipais. E é por conta deste momento, desta reunião, é que nós estamos procurando fazer o máximo e levar até você o máximo de benefícios que nós possamos aqui desenvolver em nossos mandatos. Você também que tem as suas ideias, as suas sugestões e também as suas críticas, participe também mais ativamente do nosso mandato. O nosso site é o www.fernandodine.com.br e o telefone do nosso gabinete é o 3238 1148. Lógico que com a sua participação iremos realmente construir a cidade dos nossos sonhos. Lei criada pelo vereador Irineu Toledo, do PRB, que proibia a cobrança de taxas de inspeção veicular em Sorocaba, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, depois de ação movida pela Prefeitura. O parlamentar comenta a decisão. Em São Paulo e em outras cidades, já começou a fazer essa inspeção veicular ambiental. Mas São Paulo deu um problema, porque isso é um meio de tirar dinheiro das pessoas e deu um problemácio lá em São Paulo, está suspenso. Aqui em Sorocaba, o DETRAN, o CIRETRAN, que é o órgão do DETRAN aqui em Sorocaba, deixou de atender as pessoas e terceirizou o trabalho de inspeção veicular. Aquela inspeção para transferência de automóvel, enfim. E várias empresas de inspeção veicular se instalaram aqui em Sorocaba, já esperando a inspeção veicular ambiental. que se vier para Sorocaba e está previsto para vir, será feita anualmente. E aliás, dizem também que essa outra inspeção veicular no Brasil vai ser todo ano no licenciamento. Para quê? Para subtrair o pouco que o povo brasileiro tem conquistado de salário. O que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei que se tornou lei, que diz o seguinte, fica proibida a cobrança. Não fica proibida a inspeção, fica proibida a cobrança. Mas o prefeito Panunzio, o mesmo que destruiu a cidade, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça deu causa ganha ao prefeito. Resumo da ópera, o prefeito entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que eu, como vereador, o Legislativo não pode defender a população nesse particular. Se vier a inspeção veicular ambiental, o povo vai ter que pagar, porque o Panunzio entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando invasão de competência, que só o prefeito pode fazer isso, que só o prefeito pode livrar o povo dessa taxa e que ele não vai livrar. Ele já disse, não vou livrar. Então ele entrou com uma ação direta. Infelizmente, se vier essa inspeção, você que tem carro, você que tem automóvel, vai ter que pagar, porque o Panunzio não quis abrir mão dessa taxa. E ela virá. Ah, mas não existe ainda. Mas existirá, porque já está tudo preparado para começar a fazer esta inspeção veicular ambiental anualmente, enquanto a outra também, para poder encher os bolsos do governo e dos donos de empresas de inspeção veicular. Lamentavelmente, isso aconteceu. Eu atribuo isso ao prefeito Panunzio. Já o vereador Rafael Militão, do PMDB, explica sobre o projeto de lei que institui o Programa de Envelhecimento Ativo em Sorocaba. Vou entrar com um projeto de lei que, considerando que a população, hoje, envelhece de uma maneira muito acelerada, tem um estudo até que eu gosto de falar, que a cada 60 segundos, duas pessoas fazem um aniversário de 60 anos. Então, pensando nisso, a gente vê que hoje o idoso, ele não tem tanto amparo quanto precisa. E esse projeto de lei vai trazer para essas pessoas um amparo no sentido de saúde, de socialização, de segurança. E vai trazer para esses idosos, na mesma linha que eu já sigo hoje no Parque Samento, com exercício físico, por exemplo. Hoje já existe um projeto da Prefeitura. Um negócio muito legal e importante, o qual eu acho que deveria até ser mais divulgado, que é a Vila Dignidade, onde se encontram abrigos. São 20 residências, na verdade, onde se encontram só residências de idosos. Esse projeto, por exemplo, pode ser levado para lá, no sentido de saúde, prevenção, socialização, com exercício físico e não. Até porque o envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida para as pessoas que vão envelhecendo. É nesse sentido que eu acho importante a gente estar trabalhando, porque hoje somos os velhos de amanhã. Então, eu estou vendo para o atual e para o futuro. A gente tem que fazer com que esses idosos, hoje, mantenham essa autonomia e essa independência, que hoje não existe. E esse projeto vai trazer para essa terceira idade, para esses idosos, uma autonomia importantíssima, principalmente com saúde. Então, eu estou fazendo esse requerimento, espero que a prefeitura veja com bons olhos. Isso não existe ainda, estou trazendo, é inédito. E vamos tentar trazer para o município de Sorocaba e, mais uma vez, olhando aí para a terceira idade, para os idosos da nossa cidade. O projeto de lei do vereador João Donizete, do PSTB, quer proibir a soltura de fogos de edifício que causem poluição sonora. O autor da proposta justifica essa iniciativa. O projeto de lei que nós estamos apresentando ele previsava coibir e proibir o uso de fogos de artifício como um instrumento, como um elemento de poluição sonora na cidade de Sorocaba. Então, a perspectiva de que ele possa ser aprovado e tenha constitucionalidade é grande, porque no passado já foi apresentado um projeto de lei que proibia fogos de artifício na cidade de Sorocaba, mas tentando punir através da proibição da comercialização. Então, a comercialização, nós não temos instrumento legal para coibir. Isso é uma legislação federal. Agora, padronizar que os fogos de artifício tenham até uma capacidade de decibese, ultrapassando aquilo, não possa ser proibido. Então, é nesse viés que nós pegamos para proibir a prática de uso de fogos de artifício. É em cima da questão da poluição sonora. E a poluição sonora é o principal problema que nós temos, porque ela é impactante para os pequenos animais, como gatos e cachorros, principalmente cachorro, que tem uma audição muito mais desenvolvida que o ser humano e que sofre um estresse violento com relação a isso. Isso é uma reivindicação de todas as pessoas que têm animais e cachorros, principalmente porque esses animais se perdem. Enfim, acontece mil coisas que acabam gerando uma situação constrangedora. E a outra questão é também com relação às pessoas que estão dentro das suas casas, repousando, e as pessoas no respeito, fazendo o uso desses fogos de artifício com um som altíssimo que realmente acaba poluindo e impactando, inclusive, pessoas que estão em repouso, casas de repouso, hospitais. É uma reivindicação antiga dessa comunidade nesse aspecto. A tendência é que ele possa ser aprovado. Já vem sendo aprovado em outros municípios daqui de São Paulo. Já existe um projeto de lei em nível estadual da deputada Maria Lúcia. E reforçando novamente, o nosso foco não é proibindo a venda de fogos de artifício, porque nós não temos instrumento legal para isso. Isso é uma questão de ordem, de legislação federal, mas nós podemos proibir através da questão da poluição sonora em função de um número de decibés, que é a maneira que a norma brasileira, de normas técnicas, disciplina essa questão. Então vamos nesse viés para tentar aprovar esse projeto de lei. Esse é o Jornal da Câmara. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Jornal da Câmara. O vereador Péricles Regis, do PMDB, comemora a aprovação em primeira discussão do projeto de lei que obriga empresas a contratarem pessoas portadoras de deficiência. Confira. Foi aprovado em primeira discussão um projeto de lei que obriga a prefeitura a cumprir o que já é de lei federal, que é as empresas, elas têm que contratar PCDs de acordo com o número de funcionários que existe na empresa. O que esse projeto fala é da prefeitura ter mensalmente um relatório dessas empresas contratadas para ver se estão cumprindo. Certo? A gente brinca que é meio que chover no molhado, mas quando o assunto é PCD, são minorias, a gente tem que sempre bater nessa tecla porque parece que tem empresa que só funciona, só faz isso quando há algum tipo de denúncia, algum tipo de cobrança. Então a gente tem que fazer isso virar natural. Tem que ser uma coisa natural. Então, mensalmente, a prefeitura vai ter que pedir esse relatório e se a empresa não cumprir, se não der esse relatório, pode ter multa, pode ter quebra de contrato. Isso a prefeitura vai definir no próprio contrato, na própria licitação, quando for contratar essa empresa. Então, isso vai levantar mais uma vez o debate que é a luta dos PCDs, da dificuldade que eles têm em encontrar o emprego, o primeiro emprego, de trabalhar e demonstrar a capacidade deles. A gente tem que mostrar que somos todos iguais e todos merecemos essa dignidade. O requerimento da vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, questiona a prefeitura sobre a diminuição do número de ônibus de transporte público em Sorocaba. Várias denúncias de moradores, não foi de um bairro, foram vários bairros. Nós temos Brigadier Tobias, Cajuru, São Conrado, Jardim Novo Mundo. São vários bairros que antes tinham um número maior de ônibus e foram retirados, principalmente nos finais de semana, onde já tem bairros que têm um número reduzido. Tem três ônibus que passavam durante todo o dia. Passou para, reduziu para um ônibus. Ou seja, esse trabalhador que teve no início do ano o aumento da tarifa de 7,89%, além dele pagar mais pelo transporte, ele tem um número de ônibus reduzido. Ou seja, onde está o direito de ir e vir, e os impostos que são pagos. Então, o nosso questionamento para o prefeito, José Crespo, através desse requerimento de informação, é saber por que foi retirado os ônibus, e quais os bairros, todos os bairros que foram afetados, e qual o encaminhamento nesse sentido. Porque nós cobramos que sejam incluídos novamente esse ônibus, e até amplia, porque nós sabemos que tem vários horários que tem um número excessivo de passageiros. As pessoas vão apertadas, muitas vezes tem que esperar o próximo ônibus para conseguir ir para o trabalho, para a escola. E com a retirada desses ônibus, você dificulta ainda mais esse trabalho, a ida, a locomoção dessas pessoas. Vereador Hudson Pessini, do PMDB, destaca a participação de Luiz Felipe de Olhans, e Bragança, membro da Família Real Brasileira, na criação do projeto de lei que determina a divulgação da arrecadação de impostos municipais. Na verdade, eu e o Luiz Felipe somos amigos antes mesmo de eu estar participando de forma efetiva na política. A gente já praticava política antes de eu ter o meu mandato. E a gente faz parte do mesmo grupo político. Então, nesse grupo, a gente discute leis, situações, não só do Estado, mas também de todo o país. E dentro dessas conversas, surge projetos de lei. E muitos desses projetos, hoje, eu tenho condição de trazer para Sorocaba, como esse projeto aí, que foi desenvolvido dentro desse grupo político, onde dá transparência para os impostos municipais. Desta forma, e com a colaboração do Luiz Felipe, nós vamos poder, a partir do momento que foi aprovado, já hoje, em primeira discussão, tornar possível que o munícipe saiba quanto o seu bairro arrecada em dinheiro através do IPTU e impostos municipais. A partir do momento que a gente saber aonde está o dinheiro, fazer reivindicação para que faça-se uso desse dinheiro da forma a qual o munícipe quer e não da forma a qual o executivo acha que deve. Vamos participar mais da população do orçamento municipal, fazendo assim com que a distribuição dos recursos seja feita de forma mais inteligente e atenda os anseios da população. E o presidente do Legislativo, o vereador Rodrigo Manga, do DEM, fala sobre a conclusão do relatório da primeira edição do programa Câmara de Bairro em Bairro, em Sorocaba. Confira. Ficou pronto o relatório da Câmara de Bairro em Bairro, onde já colhemos a assinatura dos vereadores. Esse evento que foi realizado lá no Parque São Bento, elencamos aqui as principais demandas do bairro, já pedimos uma agenda com o senhor prefeito municipal, o prefeito José Crespo, com todos os vereadores, para que a gente possa mostrar para ele quais são as prioridades daquele bairro. Eu tenho certeza que o prefeito vai atender as demandas daquela população e o próximo Câmara de Bairro em Bairro será no bairro Júlio de Mesquita, em data ainda a ser definida. Mas a ideia é levar a Câmara Municipal no seu bairro, para que você, morador da sua região, possa discutir, porque só você sabe quais são as prioridades do seu bairro. E levar todos os vereadores poderem dar ouvidos para você, esse projeto já é um sucesso. Mais de 200 pessoas participaram no Parque São Bento e não tenho dúvida que não será diferente no Júlio de Mesquita, muitas pessoas vão participar. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132. Conte sempre com a Câmara Municipal de Sorocaba. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você continua acompanhando a nossa programação pelo canal 61.3 da TV Aberta, pelo canal 6 da NET e pelas redes sociais, Facebook e também no YouTube. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto